Fala aí, pessoal! Seja muito bem-vindo e, é claro, muito bem-vinda a mais o nosso Libras em um minuto. E seja muito bem-vindo ao meu canal, onde você pode aprender língua de sinais e, é claro, dentro de um contexto de frase. Preparada e preparada para mais um sinal massa que você vai aprender hoje. E é um sinal, assim, que muita gente tem dúvida de como fazê-lo. Sinal de academia. Sabe o sinal de academia? Para você que malha, gosta de malhar, sabe o sinal? Então, vem comigo e vamos aprender. Academia. O sinal correto é como se você estivesse malhando mesmo, pegando peso. Então, você vai colocar os braços assim e fazendo esse movimento. Como se você estivesse realmente pegando um peso lá. Algumas pessoas fazem assim, academia. Pode ser usado também para academia, mas pode ser usado para exercício, tá? Então, tem um pouquinho de cuidado aí quando você for conversar com o surdo. É melhor você usar esse aqui, acho que fica mais prático aí para você, beleza? Esse sinal, como você pode usar dentro de um contexto de frase? Você pode fazer assim, academia, pagar, mês, dinheiro, caro. Então, vamos de novo? Academia, pagar, mês, dinheiro, caro. Esse mês que eu estou fazendo aqui, contando os dedos, quer dizer parcela, mensalidades, ou os pagamentos que tem que se fazer, ou as prestações que tem que se pagar para você poder malhar. Beleza? E aí, gostou de aprender o sinal de academia? E é claro, né? Dentro de um contexto de frase? Então, aproveita. Chama aquele seu amigo, aquela sua amiga, para poder fazer um exercício lá na academia. Beleza? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho